Hoje eu vou explicar para vocês aqui como resolver o erro do GTA V, o erro MSV 1160CP10DLL, tá? Na verdade, esse processo vai também resolver esse erro em outros jogos que não sejam GTA V e também em programas também, tá? Bom, o que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui no Google e vamos escrever aqui Visual C++ E aí, nós vamos entrar aqui no que está em português, ó, é o site da própria Microsoft Entra aqui nesse que está em português, se você quiser pode ser em inglês também Aqui você vai clicar em mostrar mais e nós vamos baixar aqui o Visual Studio 2013, primeiro ele Então você vai clicar aqui, vai baixar aqui para a versão do seu PC Se você for 64 bits, você baixa o 64, se ele for 32 bits, você baixa o 86 Se você não sabe qual que é o seu PC, você escreve DXDiag aqui no Pesquisar Abra aqui o DXDiag e aqui vai dizer qual sistema operacional que você tem aí No meu caso é 64 bits, tá? Então eu clico aqui embaixo Depois que baixar aqui, ó, você vai clicar para instalar, beleza? Instala ele Não tem nenhum problema, ele é da Microsoft Pode instalar sossegado isso daí, tá? Eu não vou instalar aqui porque eu já tenho ele instalado Como dá para vocês verem aqui, eu só tenho a opção de reparar e desinstalar Talvez no seu caso, se já tiver instalado também, clique em reparar Depois, nós vamos vir aqui Primeiro você vai baixar, instalar e testa se o jogo melhorou ou não Se não resolveu o seu problema Depois você vai clicar aqui, ó, e baixar o mais recente que tiver Beleza? Baixa aqui E aí você também vai baixar baseado no seu sistema 64 ou 86 86, como eu já disse, é para 32 bits Feito isso, instalou esses dois e ainda não resolveu Aí talvez você queira instalar esse 2010 e também o 2012, tá? Principalmente se for um jogo que foi lançado aí há mais de 10 anos, por exemplo Como é o caso do GTA V, beleza? Então às vezes as DLLs que precisam estão nessas versões mais antigas Então é isso, tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais